Dia 8 de março, homenagem ao dia da mulher, mulher brasileireza. Ao contemplar a tua beleza, neste dia de nobreza, afirmo com toda franqueza, sem ti tudo seria uma pobreza. Às vezes uso a tua braveza em forma de autodefesa, mas admiro a tua firmeza, também nos momentos de tristeza. Um dia tive uma surpresa, observando tua grandeza, pensava que eras camponesa, mas sempre fostes princesa. Lembra-te sempre, minha alteza, que apesar da minha baixeza, sempre serei, com certeza, a pessoa de tua fortaleza. Este é o teu dia, lindeza, feito para a tua natureza. Aproveite com toda singeleza e delicadeza, ó minha pureza.